Pra gente começar a nossa nutrição potente, eu vou usar um creme, tá? Pode ser o creme, uma máscara de tratamento da sua preferência. Eu vou colocar três colheres, mas também vai de acordo com o tamanho do seu cabelo. Juntamente com o creme de leite, pode ser o que você tiver na sua casa também, tá? Eu vou botar uma colherzinha bem cheia, ó, tá vendo? E agora a gente vai pro azeite extra virgem, lembrando que tem que ser azeite extra virgem, tá gente? Não pode ser o normal, não. Tem que ser o puro, extra virgem. Feito isso, também uma colherzinha, a gente vai misturar, né? Todos esses produtinhos pra dar a consistência que precisa pra tá fazendo tratamento no nosso cabelo. Depois de ter molhado o cabelo, agora eu vou lavar meu cabelo com shampoo. Lembrando que você pode usar o shampoo que você tiver na sua casa, tá? Esse que eu tô usando é um shampoo de tratamento. Então se você quiser, use o shampoo que você tiver na sua casa. Eu vou lavar bastante, né, minha raiz. Lembrando, gente, que é sempre da raiz, tá? E a espuminha que vai pras pontas. Nunca você deve passar o shampoo diretamente nas pontas, tá bom? Bom, gente. Gente, agora eu vou aplicar a máscara que a gente fez no meu cabelinho. Lembrando, gente, que esse momento é o seu momento, tá? Sem pressa. Não sei o que caiu ali que eu fui pegar. Mas enfim. Vamos passar, né? Aplicar essa máscara que a gente fez com creme de leite e azeite no nosso cabelinho. No caso, no meu. Eu vou enluvando bem, sem pressa nenhuma. Eu vou trabalhar essa mecha. No caso, o cabelo todo, porque eu quero um resultado bom, uma nutrição, um cabelo macio, sabe? Sedoso, brilhoso. Então pra isso a gente não pode ter pressa, né? Tira aí um tempinho pra você e vá cuidar do seu cabelinho. Então eu vou enluvando bastante os meus fios, tá? Vou deixar agir 20 minutinhos. E no final eu vou voltar pra mostrar pra vocês como que ficou o meu cabelo. Vou mostrar pra vocês o resultado, ó. Antes de eu ir pra academia, ia acabar com o meu cabelo, né? Porque a gente soa, cacheia todo. Esse foi o resultado, gente. Olha. Muito brilho. Tira todo o ressecamento. Eu amo. Então, espero muito que vocês tenham gostado assim como eu. Visivelmente, vocês verem que o meu cabelo ficou bem alinhadinho, soltinho, brilhoso. Muito macio, gente. Eu queria muito que desse pra vocês sentirem. Tocar no meu cabelo pra vocês verem como é que ficou a estrutura desse fio. Quique muito no like e me segue lá no Instagram. Tchau, tchau. Obrigado.